Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como otimiza o Fortnite pra aumentar muito o FPS, te permitindo jogar no seu PC fraco e também de quebra, vai acabar com os travamentos. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom galera, a nossa primeira otimização é aqui dentro do Fortnite, nas configurações. Então já dentro do Fortnite, a gente vai acessar as configurações. E aqui galera, nas configurações, na parte de vídeo, a gente vai estar fazendo algumas mudanças que vão aumentar muito o FPS no seu Fortnite. E a primeira coisa que a gente vai fazer é desligar o Vsync. O seu provavelmente vai estar ligado e você vai desativar ele, porque como a própria mensagem aqui diz, galera, que ao desabilitar o Vsync, pode aumentar a taxa de quadros. Então desativa o Vsync. E aqui no modo de renderização, você vai deixar o DirectX 11, porque o DirectX 12 muitas das vezes apresenta algumas falhas e ainda tem alguns probleminhas nele. Então é melhor que você deixe o DirectX 11 até mesmo pra evitar travamentos. Agora vamos descer mais um pouco, galera, até aqui em qualidade de vídeo. E aqui na qualidade de vídeo, você vai estar desativando o Anti-Aliasing. O seu provavelmente vai estar ativado e você vai desligar ele pra estar desativando. Aqui na resolução 3D, você vai deixar no 100% e vai mudando isso aqui conforme vai jogando. Se você ver que o jogo tá com o FPS muito baixo e tá travando muito ainda, você vai abaixando isso aqui manualmente lá no jogo até chegar num ponto que ele pare de travar e o FPS fique alto. Na resolução 3D, você vai desligar ele. E na geometria virtualizada da Nanit, também vai desativar. Em sombras, você vai deixar desligado. Na iluminação global, você vai também desligar. Em reflexos, você vai deixar 100%. Na distância de visão, você vai deixar na opção perto. Na textura, você vai deixar baixa. Os efeitos também vai deixar baixo. E o pós-processamento vai deixar no baixo. Então essas é as configurações que a gente vai fazer, galera. E pra estar salvando elas, a gente vai clicar aqui nesse botão de aplicar. Pronto, galera. Tá salva aí as configurações. E agora, a gente vai pra segunda parte. Então vamos fechar o Fortnite. E agora, galera, na segunda otimização, você vai vir aqui no menu iniciar e vai escrever elementos. E vai abrir essa opção aqui, galera, de configurações de elementos gráficos. Agora, clica em procurar. Clica em descolocar o C. Arquivos de programas. Abre a pasta da Epic Games. Abre a pasta do Fortnite. Fortnite Game. Binares. Win64. E aqui, galera, a gente vai estar pegando esse Fortnite Client. Win64, o Shipping. A gente vai pegar esse primeiro. Então vamos clicar em cima dele. E vamos clicar em adicionar. Agora vamos clicar aqui em opções. E aqui, galera, você vai colocar a opção alto desempenho. Isso aqui vai basicamente aumentar o desempenho do seu Fortnite. Já que a sua placa de vídeo vai dar desempenho máximo pro Fortnite enquanto você estiver jogando. Então coloca a opção alto desempenho e clica em salvar. Pronto, galera. Essa é a segunda otimização. E agora a gente vai pra terceira otimização pra estar deixando o Fortnite mais rápido. Agora vamos aqui no menu iniciar, escrever escolher. E vamos abrir essa opção aqui de escolher um plano de energia. Provavelmente o seu vai estar aqui nessa opção de equilibrado, que é o recomendável. E você vai colocar essa opção aqui de alto desempenho. Mas vale lembrar, galera, que ao colocar essa opção, o consumo de energia vai aumentar. Então só coloque essa opção se sua energia já não é muito cara. E bom, galera, como aqui já tá dizendo, nessa opção alto desempenho, então significa que vai aumentar o desempenho do seu computador. Consequentemente aumentando o desempenho no Fortnite. Então vamos fechar isso aqui e vamos agora pra quarta otimização, que também é aqui no menu iniciar. E você vai escrever aplicativos em segundo plano. E vai abrir a opção aplicativos em segundo plano. Aqui, galera, vai estar tudo ativado. Vai estar essa opção aqui ativado. E você vai desativar isso aqui. E isso aqui vai desativar todos os aplicativos que fica aberto em segundo plano, sugando a memória do seu computador. Então essa é a quarta otimização, que é desativar os aplicativos em segundo plano, que só fica consumindo a memória do seu computador. Bom, galera, agora na quinta otimização, a gente vai clicar aqui na barra de tarefas com o botão direito do mouse. E vai clicar em gerenciador de tarefas. E bom, galera, com o Fortnite aberto, você vai procurar ele. Vai clicar em cima dele com o botão direito do mouse. E vai clicar em ir para detalhes. Agora clica em cima dele de novo com o botão direito do mouse. Vai em definir prioridade e coloca alta. Clica em alterar prioridade para estar confirmando. E isso aqui, galera, vai fazer o sistema da prioridade para o Fortnite enquanto ele estiver executando. Então, obviamente, que isso aqui também vai aumentar o desempenho do Fortnite. E bom, galera, na sexta otimização, dentro aqui também do gerenciador de tarefas, você vai vir aqui em inicializar e vai estar desabilitando tudo e vai deixar apenas o antivírus do Windows ativado. Então, galera, na sexta otimização, você vai desabilitar todos os programas que ficam em segundo plano, aí consumindo a memória e o desempenho aí do seu computador. Então é isso, galera. Essas são as otimizações que vão aumentar o FPS no seu Fortnite, consequentemente, te permitindo jogar no PC fraco, caso o seu PC seja fraco. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. E até a próxima.